Tá porra Chegou a hora Chegou a hora Peraí, eu acabei de pegar o colírio Pã, pã, pã Pã, pã, pã Pã Mano, eu esqueci como que era a música de Vitória Mas explodiu a bomba, tá ligado? O bule quando a água esquentou no café Tive aquele áudio que tinha no celular Que roubava a brisa de todo mundo Ficava mentando, né? Nossa, odiava isso Na escola, dava um ódio Era só, nossa, mano E aí? Vamos lá, agora é tudo cómico Que nem eu sei a data, vou descobrir junto com vocês, mano Você não sabe? Não Essa é pra vocês Racionais da MC 1024 BDA 8 anos A maior festa da história da Batalha da Aldeia Os ingressos A gente vai soltar um lote promocional em breve Com vagas limitadas, tá? Porque vai ser Bem espremido Porque a gente vai soltar pra quem quer vir de fora Quem quer comprar Já quer comprar passagem Pra quem quer já pegar o hotel E o local Aguarde Que vamos soltar em breve também Mas pelo menos a data você já tem preparado Confia Dia 27 de julho BDA 8 anos Certo, mano? Vamos fazer história, família Marca essa data aí, porra Vai Iiiiih Destravamos Destravamos o monstro Destravamos o monstro Agora não tem volta Qual foi a data? 29 do 7 Foi a BDA 7 anos E a BDA 8 anos 27 do 7 Dia 27 do 7 Isso mesmo Um sábado Muito bom pra todo mundo poder colar E é isso Sabadão, galera Pode vir despreocupado, mano Porque o bagulho vai ser da hora Tá ligado? Esse lance dos ingressos A gente vai soltar um lote promocional Agora no começo do ano Depois É só mais pra frente Tá ligado, mano? Mas a gente vai soltar Um lote promo Poucas unidades Então fiquem atentos Tá, mano? Pra você que já quer se preparar Pegar um preço bem acessível mesmo Tá ligado? Porque conforme for vendendo os lotes Se for terminando Vai aumentando o valor Então, galera Vocês tem que entender Que essa é a única festa do ano Que a gente cobra ingresso Tá ligado, mano? Por quê? Porque a gente investe tudo em estrutura Tá ligado, mano? Em premiação histórica Em cachês pros MCs Tá ligado, mano? A gente sempre trouxe shows também Que a gente leva pros nossos aniversários Enfim Tudo é investido na festa Então Não reclamem, tá ligado? De tá comprando ingresso De uma festa Que poucas pessoas no Brasil Podem ir, tá ligado, mano? É uma data histórica Uma data memorável E tem gente do Brasil inteiro Então, mano, vai dividindo Pra não ficar pesado Pra quando você vir Você vir com dinheiro pra caralho Pra você comer Pra você comprar os produtos Da Batalha da Aldeia Pra você se divertir aqui em São Paulo Tá ligado? Então, esquece, fi Dia 27 de julho BDA 8 anos, mano Vamos pra cima Porque eu já tô sentindo ansiedade Só de falar essa data, mano A gente já energizou E já concretizou a parada, tio Esquece tudo, mano Vai ser a maior da história da aldeia Bora pra cima Tô com vocês, hein? E vamos fechar a live Poucas ideias Agradecendo aos nossos patrocinadores Certo, mano? Estrela Bet Music Pro VK Odonto Gratidão Máxima Vamos pra cima, porra Valeu Acredita Até dia 27 Vamos